Parlamento Nacional for votos pesarba Matebian, ex-deputado Augusto da Conceição Amaral Laloir, o votos a favor nem nulo racenida, contra Gero, não abstenção Gero. Parlamento Nacional terça-feira nem realiza a plenária, onde for voto pesarba saudoso, ex-deputado Augusto da Conceição Amaral Laloir, Neberra Couto Is e Aloron Ruanulo Residen, fula em setembro Tinané. Deputado Bancada Fretilin, David Dias Ximenez Mandate, o sentimento triste conta, saudoso contribui Macanjibafu no Libertação Nacional. Estantes, nem a boca, nem a toalhia, no momento nem vamos, foi sair, e a medicina, cataco, e até na saída Macbela acontece mais boca, pouco, mas que nem a consequência, mas que até nem a voto, até nem a voto, até nem a voto, testemunho, sei, mas que acontece o momento, não vai. Mas vê exposição para a língua, lá de um baraco, também em indonesia, o momento não bloqueia informações de imor, não vai, ou 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 não vai. O presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lay, já tornou a lamentação. A família está torna para o Parlamento Nacional, pois presta homenagem, mas ela consegue também a informação do seu papel, para o Parlamento, tarde. A família está torna para o Parlamento, mas a informação está torna para o Parlamento, tarde. Eu aconselho para a família, para a fotografia de Maceio Loura e Mãe. E a próxima semana, em coordenação com a família. Também, o Sr. Secretário-Geral foi engrossado, mas que informa, que sim a informação, e a sexta hora, mais o Sr. Alexandre Corte-Rial. O Parlamento Nacional mostra o último homenagem ao saudoso ex-deputado, Augusto da Conceição Amaral Laloir, e a segunda-feira, semana 1. João Aníbal Agostinho Neno Baerteteli.